Vamos lá família, todo mundo camo pra cima, vamos chegar na vibe sincera Então toca aí, destroca o mic, diz que é freestyle e não tente a lona Mas independente do mic, hoje cê vai pra lona, pra você ver que cê é um filme, não é o capone, é o capona Tipo capote na cara que cê vê e logo soma, não liga, Felipe que eu te disse, cê não entende Pode ser free, mas cê rende na mente que é instantânea, e o free eu faço até mesmo em frente a espelho Com você não me assemelho, seja qual for a semana, mas já que tá aqui e tá bacana Agora eu te mostro que a minha mente já tá cheia, mas é que é os copos pra ficar rimar bacana Quero ver se sedativo dos índios que encendeia, e cola, que eu mostro que assim na escola não ensina Mas já deu pra aprender, que o papo não é lírica nem é intercalada É que o hippie é rap, é muito mais que heavy, ele é o ABB É mais que isso meu mano, o bagulho é o ABB Com essa zima fútil, sem vergonha o ABC, tá entendendo? Falou de lona, se acostuma a sua zima infantil, incrível mundo de luna, tá entendendo? Vou te bater, e a luna quando ela vai ganhar de mim Eu quero saber, eu quero saber, não vou desistir E agora esse MC eu já vou botar pra dormir Falei do ABC, agora eu vou te bater Veio de dia a demo, hoje é dia de matar você Tá entendendo? Você é muito fraco fútil E agora você tá ligado, não dá pra entender Tá entendendo que a rima é poética A Todd no mic sofre essa ideia patética Porque você faz rima, se desanima disciplina Falar nada com nada e falar que é métrica Mas isso não é, você tem que aprender E agora eu te dei uma aula de licença poética Vamos lá, barulho para as rimas da Todd Felipe 1 a 0, Felipe, certo Terminou, começa a sortar agora, DJ E aí, levanta a mão aqui, eu dou uma oportunidade E aí, corta o amor E aí, corta o amor E aí, e aí, e aí E aí, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Uh, uh Felipe vem chegando, mano tá ligado Vou demonstrando o que é hip-hop Chego no beat, agora eu não dou ideia Fá, block, essa é a Todd Sem moda de mano, agora você não pode Você deixou de ser a Todd Quando você rascou seu bigode Tá entendendo que você é surrada Eu já vou rimando agora E você vai perder, cê tá ligado Que o seu verso não demora Só que eu já vou chegando Desse jeito eu já vou te quebrando Cê tá ligado, cê perde na aldeia Pode ser no hip-hop agora Cê não conhece a zona leste Porque é isso que aconteceu No rap cê não investe Às vezes que cê ficou lá, infelizmente perdeu Mas você fala de bigode Na rima cê é enfeite Prefiro raspar o bigode Do que o seu que é só de leite Então se liga Se eu digo amigo E na moral cê quer falar de bigodinho Vai conversar com o mano pra onde eu gostar Se eu te explico, eu te explico, meu amigo Mas que é questão de rir Cê sabe de frente, bate Cê é bigode, escuta Na verdade cê não é grosso Já que cê é só bigode Não aguenta com o cavanhaque Então diga, amiga, que siga a rima Que eu faço e é nesse momento Flip sua mente perdida Cê sabe que cê se perde no seu tempo Mas de quanto é pra ser igual Cê sabe que cê é o incluso Atrás do meu tempo perdido E o ator dessa noite é Renato Russo Vem, 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 vem 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 Tá entendendo que agora eu assemelho E você vai perder uma semana Na manhã Eu chapo de filtro e você chapa de lim É que eu sou um preto Zic Nem é eu É que o truta meu disse assim Então liga, meu amigo Que eu faço improviso Enquanto eu faço destino Cê não sabe Eu dirijo É isso mesmo, meu mano Agora revolta Porque da sua cima boa Eu tô na escota Falei do Instagram Cê vai perder esse pan É um bumerangue Ela tomou um pau Aqui no bate-bolsa Você tá na escota Iratote não teme Pode sair da minha escota Não fecho com chesse creme Então filho da truta Eu digo pra você Tá na escota Esteja do lado E melhor aprender Sala a boca, truta Seu freestyle é inadmissível Não é viatura Eu não vi altura Dentro do nível Na sua cima Tá entendendo Pode ir pra chamar o camburão Mesmo assim você é previsível O meu freestyle é inadmissível E o seu freestyle, mano É um tanto quanto ridículo Não importa se o meu freestyle Pra você é inadmissível Eu trampo aqui no rap Não te entreguei currículo Não entendo currículo Fistole nem ridículo Que esse voo quadrado Cê cabe em um cubico Tá entendendo Mas não é matemática Cê tentou comigo agora Você é ruim Eu nem um pouco agrado Batei a ditinha Quem é que arrasta as minas Pra dentro do gorgolinha E tem que me derrubar Que esse graça dela Tão de um pão E pôr de um pão E pôr de um pão E pôr de um coração Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Fude a você, barca! Palmas dessa batalha, família! Olha aí, você vai dar um palco de fome, né? De verdade! Sem mais, melhor na noite, palco! Foda, fora! Vamos lá! Para no parasirador, Felipe! Pode! Pode! Póxima fase!